Aqui treinamento com os goleiros da seleção de Simões Filho. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida como dia. Exatamente aqui, 14h30, 14h40min. Aqui na Arena é de Garçãs, 14h40min. Daqui a pouquinho a bola vai lá, com certeza aqui, no jogo de volta da seleção de Simões Filho. Simões Filho enfrentando a seleção de glória. 2x0 para Simões Filho, está tranquilo o jogo. Pode entrar com tranquilidade, mas ficar atento. Porque de 2x0 o time agora com certeza vem para cima, que só resta ele e vencer a partida. Tentar fazer dois gols. O caminho é tentar empatar de dois, Simões Filho fazer gol e vencer a partida. Por lá, Simões Filho tem a estratégia de sair com vantagem de 2x0, conseguindo com o método, lá em Paulo Afonso. No dia 15, exatamente, de setembro de 2024. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades possíveis e viva a vida. Aqui o agito, aqui com certeza, na Arena de Garçãs. Chegando aí a torcida, avante Simões Filho, com certeza hoje vai gritar a torcer. Pela excelente participação de Simões Filho, até esse nono jogo, com 8 vitórias no empate. 8x0, 24x0, 25 pontos. Está em segundo ranking da seleção de Simões Filho. Só pede pontuação para a seleção do Castro Alves, também que está arrebentando no Intermo de São Paulo. Tchau. 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 Tchau.